Bom dia a todos, bom dia a todos, vocês estão vendo esse vídeo aí, eu acho que é sexta-feira, ou é sexta ou é sábado gente, eu acho que é sexta ou é sábado né, ai ai, vamos lá ó, no total de 10 em 10 minutos né, que eu tô fazendo a gravação pra vocês, faz 57, 56 minutos. Teoricamente, segundo o Google também, eu não tô correndo, eu tô passeando como eu já disse, vai levar uma hora e 26 minutos pra gente chegar ao nosso destino tá, acho que vai ser legal, vocês vão gostar, mas enquanto isso gente, desculpa eu tá repetindo aqui, parece um gravador enguiçado, mas que manhã espetaculosa gente, que coisa lindíssima, muito lindo gente. Tá muito bonito, tá uma manhã lindíssima, lindíssima, olha o preço do combustível aí gente, não sei se deu pra vocês verem. É, uma das coisas tá, que eu tenho que providenciar, quer dizer, eu já tenho na verdade, tenho que providenciar só uma bolsinha pra colocar aqui tá, é, eu tenho que trazer né, a cola, segurar o pneu. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que eu acho que eu já tô chegando gente, eu acho que já é na próxima, ali na frente. Eu vou ter que parar, deixa eu aqui agora, marcha de força, é, ali na frente eu vou ter que parar, eu acho que eu tenho que virar à direita, tenho quase certeza disso. Vou pegar o celular, tomara que eu botei em offline ele né, aí ele me dizia onde é que eu tô, vamos ver. Tenho quase a certeza disso, é, tô vendo ali um viaduto, tenho quase a certeza que é por aqui mesmo. Bom dia, bom dia, dá um bom dia né gente, dá um bom dia, bom dia companhia. Vou parar embaixo daquela placa, ele vê que a placa tá escrita ali ó, BR-465, Seropédica, isso aí, Seropédica, Paracambi-São Paulo. André, você está louco do juízo André, vamos dar uma paradinha ali, você está querendo ir pra São Paulo? Não, claro que não né gente, nem que eu quisesse, nem que eu tivesse o tempo suficiente. Deixa eu pegar aqui o celular, deixa eu ver aqui pra eu me guiar. Vamos ver, vamos ver onde é que eu tô, localização, não, quero saber onde é que eu tô. É, tô no lugar certinho gente, olha lá, caramba, certinho, vou virar aqui agora ó, beleza gente, graças a Deus. Deixei o Power Bank aqui dentro, carregando o celular, não sou besta nem nada. E agora sim, vamos que vamos, seguindo a viagem. Tá, aparentemente está tudo batendo o horário hein. E gente, tô tranquilo, tô suado, mas não tô, pode ver que eu não tô ofegante. Agora essa parte daqui, os carros passam aqui colados, eu tenho que tomar cuidado. Nossa. Poxa, certinho, que maravilha, nossa, pra que isso, olha lá, colado no outro. Gente, é, o que é que eu tenho observado, né, com a bicicleta autorizada, que a gente acostuma com a velocidade, sabe? A gente acostuma. Só que o próprio, só que tem duas, duas coisas. Uma coisa é você se acostumar com a velocidade. Outra coisa é você ter habilidades, Para, 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 é, controlar o carro em velocidade e estrada. Nós não temos estradas. Uma linha reta, tudo bem. Aqui a testada tá boa. Que visão bonita, gente. Que visão bonita. Virar até para o outro lado. Vocês pegarem uma. Tô bem coladinho no canto. Que visão bonita. E é bacana que esse filme Palmer, como eu já falei, é panorâmico. Quer dizer, ele é cinematográfico, em que sentido? Ele move a câmera devagar. Que visão bonita, gente. Muito linda. Muito linda, né? Muito linda a visão. Olha a velocidade, ó. Um cara desse vem, é, muito do canto. Aí a velocidade não dá tempo de me ver. Misericredo. Vamos lá, André. Opa. Tem espaço aqui do lado agora. Início do trecho. Sob concessão. É o quê? Em Corioma. Mas, sei lá, o que é mais lá. Em nome da empresa. Ah. André. Você. Está. Vai, que barulho é esse? Ah. É no meio do mato que eu sempre pensava que era um drone. Não sei que bicho é esse. Fica. Pim. Pim. Que eu pensava que era drone. Gente, que visão espetacular. Gente. Dá aquele likezinho. Tá? Que visão espetacular. Inacreditável a visão. Um dia. Glória a Deus. Sou cristão, tá, gente? Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa manhã espetacular. Então, é... André. Você está usando o que tipo de equipamento para gravar o seu áudio? O próprio filme Palmer? Eu poderia, tá? Mas esse filme Palmer 2, que não é o Pro, ele tem problemas, tá? Que... É, que não fica legal. Eu estou usando o Sony. Um gravador Sony. PX440. Ele tem duas pilhas, né? Que eu espero que esteja gravando direitinho. E aí, e aí? Bom, se não tiver, o jeito vai ser eu fazer, né? Narrando, né? Fazer a... Fazer uma dilula. A narrativa. Só que a narrativa aqui é do bem, gente. Né? Diferentemente do pessoal aí. A narrativa aqui é do bem. Graças a Deus. Muito bonita. Caramba. Ó, aqui, ó. A mão, nós temos uma pista... Tem uma pista bem larga, né? Endereço suficiente para o pessoal passar. Mas... Ó, como sempre... Mas ainda está bastante espaço para mim passar. Ah, ali, ó. Ali eu vou... Tem um acostamento. Eu posso ir pelo acostamento. Muito top, gente. Em uma hora e três minutos. Tecnicamente, eu deveria chegar ao nosso ponto em uma hora e vinte e seis minutos. Aí, ó. Tá doendo aqui, gente, ó. O pulso. Por quê? O pessoal não entende. Ainda é que o guidão é alto e o guidão baixo negativo. O guidão alto é confortável. É que ele tem que ser mais inclinado, assim, ó. Aí eu tô forçando. Por isso que eu seguro aqui em cima, pra aliviar. Interessante que só acontece no pulso esquerdo, de direito. Não acontece no esquerdo. Não sei por que motivo. Agora, olhando bem aqui pra bicicleta, eu tô observando que eu acho que eu não botei esse guidão certo, não, gente. Olhando aqui. Bom. Ó, uma pontezinha que eu tenho que passar aqui com muita atenção. Pera aí, eu posso passar por dentro. Aqui, ó. Ó. Tem um negocinho pra passar aqui. Ali eu vou ter que desmontar. Não dá pra passar. Ó. Vou desmontar aqui, tá vendo? Dá um cantinho. Opa. Se passasse uma pessoa lá, opa. Ia ser difícil. E tem que estar atento. Caramba, deixaram. Uma vaguinha de nada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês esse rio aqui. Eu não sei que... O que que é isso aqui, ó. Tá vendo? Só registrando aqui. Eu tenho que procurar no mapa que rio é esse. Caramba, uma estreitinha aqui, gente. Se uma pessoa entrar lá, eu tenho que desmontar porque eu não dá pra passar. Tem que ter atenção. Muita atenção. É, mas pelo menos tiveram que levar isso em consideração e deixaram, né? Um espaço para o pedestre passar, já é alguma coisa. Duas bicicletas aqui, se vieram de lá e pra cá, é complicado. Poxa, passão. A minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. É, gente. A vida é curta aí, ó. Me lembrei, né? Ontem, não se falava em outra coisa. Ontem, força de expressão, tá, gente? Tchau, 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 tchau Amém.